Eu queria agulhar do destino Pra costurar as feridas que a vida me fez Só assim eu seria capaz de poder confiar outra vez A cada dia que passa o meu peito endurece Parece que vai virar pedra Com essas pedras eu toço por um castelo Antes de ficar pronto eu deixo a queda Toda história de amor que eu começo com a dor se encerra Não quero ir pra longe da fé O lugar onde eu possa descansar Quero um par de asas Só um par de asas Pra voar pra bem longe Onde a inveja Onde a maldade não pode chegar Eu sou um par de asas Eu sou minha promo por volta ao novo sujeito de dar Eu sou um par de asas Eu sou um par de asas Eu não quero ser anjo e nem arcança quero voar Quero um par de asas Eu sou um par de asas Quero um par de asas Só um par de asas E por isso minha promo por volta ao novo sujeito de dar Quero um par de asas 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 Essa música é linda, cara Imagina que o cara aqui ia voar Pra longe de toda a pressão do mundo E aí